A não ser pelo uso da máscara, que continua obrigatório e da necessidade de ainda manter o distanciamento social, o governo do estado retirou as restrições de combate à pandemia. O setor de eventos que já vem reagindo volta a comemorar e já tem agenda cheia até o início do ano que vem. A decisão tem como base a desaceleração da pandemia no estado. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, nos últimos 15 dias, houve uma queda de 54,6% dos casos diagnosticados. O número de novos óbitos também caiu, em 52,5%. Nos primeiros 10 dias de novembro, 86% dos municípios não registraram novas mortes pelo vírus. No último domingo, o Paraná chegou a uma marca histórica. Pela primeira vez, desde o início da pandemia, não teve nenhum óbito causado pela doença. A CESA atribui os resultados ao avanço da vacinação. 80% da população paranaense já completou o esquema vacinal. Mas a pandemia não acabou, a pandemia continua e a gente continua trabalhando e pedindo a colaboração de todos para vencer esse momento tão difícil. Temos vencido algumas batalhas diariamente, falta vencer a guerra. O estado vai continuar monitorando o cenário epidemiológico. Com a suspensão do decreto estadual, valem as restrições estabelecidas pelos municípios. As máscaras continuam obrigatórias por lei estadual. Quem descumprir está sujeito a uma multa que pode variar de R$ 106,60 a R$ 533. Para empresas que desrespeitarem a regra, o valor vai de R$ 2.132 a R$ 10.660. Nós vamos conversar sobre isso no início do mês de dezembro, com mais cautela, para verificar o que fazer. A medida vem o momento que Londrina anuncia campanhas de Natal organizadas pela Prefeitura e também entidades que representam os setores de turismo, eventos e comércio. A expectativa, com o fim das restrições, é atrair as pessoas para a cidade e também movimentar o comércio local. Então, as perspectivas são muitas. A pessoa está bem otimista quanto a Natal. Então, foi numa hora muito bacana. Até para você poder organizar coisas, às vezes, essas restrições estavam deixando de organizar algumas coisas específicas, previstas, devido a essas medidas. Agora que não há mais restrições, que espero permaneçam, agora tudo pode ser realizado, tudo pode ser pensado. Depois de quase dois anos de restrições, empresas que atuam na organização de eventos, como os bufês, por exemplo, já estão com a agenda cheia até o início do ano. O aumento da demanda deve ter reflexos em outros segmentos que compõem a cadeia produtiva, como as redes hoteleiras e os restaurantes. Então, economicamente, para a cidade, isso é muito bom. Os eventos voltarão, os impostos serão arrecadados, as pessoas voltarão a Londrina, consumirão, irão em restaurantes, em bares, irão em shoppings. Então, o comércio gira como um todo.